Não existe um só tipo de conservadorismo. Isso, enfim, acho que está um tanto óbvio para o público que já está inserido nesse universo, mas considerando aqui que parte da audiência não saiba muita coisa a respeito, então, primeiro, essa observação. E por qual razão não há um só tipo de conservadorismo como há, por exemplo, um só tipo de liberalismo clássico? Então, você tem o mesmo liberalismo clássico, os mesmos fundamentos, tradição, etc., em vários países do mundo. Então, não há muita diferença, a não ser, obviamente, quando esse liberalismo vai para o âmbito da política formal e as políticas públicas estarão adequadas àquela realidade do determinado país. No caso do conservadorismo, não há um só, há, portanto, conservadorismos, porque esse pensamento político chamado conservadorismo está necessariamente vinculado à história e às tradições daquele determinado país. E por essa razão, quando você vai ler um autor britânico como, autor conservador, né, britânico, como, para citar um exemplo de um autor recente, que infelizmente faleceu, o Scruton, então você vai ver ali, no tipo de texto, nas preocupações, na forma como ele enquadra o pensamento conservador e as manifestações desse pensamento conservador na vida social e na vida política, tem ali a história, a tradição e o contexto da realidade do Reino Unido, ou mais especificamente na Inglaterra. Quando nós pegamos um autor como o Russell Kirk, por exemplo, que é um dos grandes nomes do conservadorismo americano, também está ali, embora o Kirk tenha sido muito influenciado pelo Edmund Burke, está ali, nos textos do Kirk, nas preocupações culturais e políticas, a realidade e o contexto americano. E no caso do Brasil, quando se lê os nossos autores conservadores do século XIX, gente como Bernardo Pereira de Vasconcelos, Visconde de Cairu, enfim, os representantes dessa tradição, então você vê ali aquele contexto, aquela história, aquela tradição brasileira como base, como fundamento, como alicerce para o tratamento da política e das manifestações ou das preocupações sociais. Então, por essa razão que há conservadorismos. E aí, para responder a sua pergunta, impõe-se uma outra dificuldade, que é a seguinte, basicamente todos os autores, ou a maioria dos autores conservadores, sempre se recusaram a definir o conservadorismo da forma X, Y ou Z. Muito embora, se você ler os livros de autores conservadores americanos ou de os autores conservadores de Portugal ou da Europa continental, sei lá, França, Espanha, Itália, Alemanha, esses autores, embora não definam o conservadorismo, é isso, um conceito que a gente pode ter como socialismo e liberalismo, todos eles definiram o conservadorismo de uma forma, digamos assim, difusa, num texto maior ou num livro. Mas é uma coisa que me incomodava profundamente, talvez pela cabeça de engenheiro que eu tenha, e ao contrário da maior parte dos meus amigos que foram para essa área de humanas ou área intelectual, eu sempre fui muito bom e sempre gostei, como aluno, sempre fui muito bom e sempre gostei das ciências exatas, sempre fui muito bom, um bom aluno em matemática, física e tudo mais. E, portanto, quando eu fui para essa área intelectual, me tornei eleitor e comecei a estudar o conservadorismo, essa era uma coisa que me incomodava profundamente. Então, tem autores que vão definir o conservadorismo a partir de uma disposição individual, a maior parte dos autores vão definir o conservadorismo em termos de uma realidade política, e por essa razão, o que eu fiz foi pegar os elementos universais de autores de realidades e culturas políticas distintas, e basicamente aqueles autores que me influenciam desse conservadorismo britânico, americano e brasileiro, e aí eu criei um conceito, que obviamente é amplo, justamente para pegar esses aspectos universais que podem servir para conservadorismo de realidades distintas. Então, finalmente respondendo a sua pergunta, Paulo, depois dessa longa peroração para enquadrar a discussão, o conceito que eu propus com base nessas influências é o seguinte, conservadorismo é mentalidade, disposição, ação política prudente, fundamentada em princípios, íntegra, cética, destemida, ordeira, construtora, pragmática, honesta, antirevolucionária, antiutópica, popular, restauradora, reformadora das coisas negativas, preservadora das coisas positivas que sobreviveram aos testes do tempo. Esse é um conceito que, como eu falei, pega esses elementos universais de conservadorismo distintos, incluindo o conservadorismo brasileiro do século XIX, e não é apenas um conceito, mas está aqui reunido, nesse conceito, as grandes preocupações, os grandes temas e as principais ideias do pensamento conservador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto